A série foi indicada ao Emmy e ao Globo de Ouro, além de ter ganhado vários prêmios, incluindo o Ten Show e Seawards. Tati e 70 segundos sou teve um total de 8 temporadas e 200 episódios. O último episódio da série foi ao ar em 18 de maio de 2006. Apesar de ter sido ambientada nos anos 70, a série continuou sendo popular entre as gerações mais jovens e se tornou um clássico da cultura pop espero que essas curiosidades sobre Tati e 70 segundos sou sejam do seu interesse.